Tá contente, pô? Já dura que vocês me like. Já compreendi, mas aquele futuro é fazer diferença. Mesmo o denigado também, pô. Mas nunca põe pra onde? Mesmo chupil. Nós é quatro vezes quatro, agora. A minha nunca dou chupil, não. Minha até põe isso em mim com o Neymar. Eu sou todo gente que teve tempo ainda. Mas o negócio está tarde, mano. Uma boa perda. Uma boa perda. Dois grandes alcanças. O que você é em verde? A minha coxinha, a minha coxinha com aquele outro gajo pra aproximar. O que a minha coxinha é e a minha coxinha? Eu pego tudo, mas eu perdi dois alcanças. Cheio de boa, não foi um ministro de nada. Da minha coxinha. O que eu tenho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu tenho que resolver. O que é isso? Mas o que a minha coxinha tem하고 isso? O escaping me desvestindo. Por que você me desvestindo? Por que você me desvestindo? Foi nessa pesada do dinheiro. Vocês me buram desvestindo. Os ruinsam a sua coxinha com um dinheiro. Quem que está quebrado? Cuquimão. Cuquimão que está quebrado? Eu vou pensar que o rapaz tem tempo de brincadeira. Estou muito rapaz. Estou muito rapaz que está preso. Estou muito rapaz que está preso. Estou fudido com essa situação. Eu quero saber. Estou muito, muito fã. Eu vou pensar que o rapaz me põe e ensina muito fã para tudo. O rapaz está pegado e está quebrado. Eu vou pensar que o rapaz tem tempo de brincadeira. O rapaz não tem tempo. Eu não me prometi 2 mil euros para não ganhar dinheiro. Então se eu não ficar na minha casa, que é 4 dias, não está fazendo uma live com o meu avião. Não está fazendo uma live com o meu avião. 4 dias? Boteca? É para o meu avião. 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 Porque espanhar quer se cargar, quer se bazar no chão. Parece que é frama, cofre de água. Se bate é uma boate razão, fica com o burrazão. É para o meu avião. É para o meu avião. Mas nas coisas que vocês podem fazer, é para o meu avião. O meu avião é um avião. Eu fui na porta de entrada, que canta um chica na barra. Eu vou bater a ferramenta e perder alguém. Eu me esqueço pra quem? Que bom e todo mundo. Eu vou dizer o nome dele, meu nome é José. Eu vou colocar o nome dele na música, tá batendo. Eu vou dizer o que é o mundo, creio. Eu vou dizer o que é o DJ. Eu animo todo o Instagram. E esse que ele falou com o que? Ninguém quer me jogar ninguém. Ele é DJ e eu nem meu Instagram. Não, mas de maneira quarta fala, tipo... É, óbvio, óbvio. Por acaso, tem temas dessas. Ele tem que estar mais que mim. Ok. Eu gostei. Está bom, então. Então, ele tem que ser...